Música Estamos na Prefeitura de Canoas, a cidade completou 80 anos na última quinta-feira. Fazer um balanço de tudo o que acontece em um dos principais municípios do Rio Grande Sul com o nosso convidado de hoje, Prefeito Luiz Carlos Buzato. Fique com a gente no Bate-Papo aqui no Batev e também nas nossas redes sociais. Música Casa Bonita Sofisticação em todos os estilos. AutoCenter Pedroso Uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa, comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. AutoCenter Pedroso, tradição, confiança e proteção, você encontra aqui. Música Para comemorar esta semana, bastante. Eu me sinto satisfeito e recompensado pelo momento que eu estou vivendo. Poder participar dos 80 anos de Canoas. Uma cidade que eu vivo, desses 80, eu vivo a 60. 60 deles eu tenho acompanhado. E Canoas está num momento muito especial, um momento de desenvolvimento, um momento da autoestima da população melhorando muito em função dos empreendimentos que estão acontecendo em Canoas. Shopping novo, enfim, empreendimentos novos, o setor gastronômico de restaurantes, assim, crescendo bastante, está tendo uma vida própria, coisa que antigamente a gente tinha que ir para Porto Alegre. Hoje nós já conseguimos nos divertir e viver bastante aqui em Canoas mesmo. Deixou de ser simplesmente aquela cidade que para muitos era uma cidade dormitória. Isso, exato. Tem vida própria. Tem vida própria. Aliás, pessoas de outras cidades, inclusive Porto Alegre, vindo para Canoas para participar da vida de Canoas. Restaurantes, shopping, lojas. Os investimentos imobiliários têm crescido muito. Atrações culturais. Investimento imobiliário tem crescido muito. Muito, muito. No entorno, principalmente, dos shoppings, você tem ali vários condomínios. Não só no entorno do shopping, em outros bairros também, viu, Felipe. Felipe, nós temos crescido empreendimentos imobiliários aí, atraentes, condomínios fechados, empreendimentos de luxo, populares também. Claro, ao lado do shopping novo ali, com mais razão ainda. Agora está sendo desenvolvido um projeto de um bairro muito grande ali, vai ser uma nova cidade ali. Eu tenho amigos que moravam na Zona Norte de Porto Alegre, que trabalham na Zona Norte de Porto Alegre, estão optando para vir para Canoas em função da qualidade de vida desses novos condomínios, desses novos investimentos. E também da acessibilidade. Exatamente. As estradas, as principais rodovias chegam em Canoas. A 386, a rodovia do parque, a freeway, a 116. Canoas tem uma convergência de logística muito interessante. Bom, e é cortada pela 116. Tem solução ao arquiteto, Luiz Carlos Buzato, uma situação como essa? É. A 116 é um problema. Nós, eu me lembro disso, faz uns 20 anos atrás, nós tínhamos uma solução de rebaixamento da 116. Mas é uma coisa impossível hoje de pensar nisso pelo movimento que a 116 tem. Mas nós somos cortados também pelo trem, o trem Exurbe. O trem Exurbe, nós temos um projeto desenvolvido, um projeto que eu persegui muito quando eu era deputado federal, de conseguir ver a usar para cá e ainda não desistimos. Se nós conseguimos rebaixar o trem aqui, já melhora muito a mobilidade dentro da cidade. Mas a 116, ela já faz parte do nosso convívio, a gente já está acostumado. O que nós temos que agora é criar outras opções de transitar sobre ela. Eu não sei se foi o caso da prefeitura de Canoas, da população de Canoas, quando lhe elegeu. Mas é que virou símbolo. Jaime Lerner, arquiteto, prefeito de Curitiba. E foi muito melhor que o prefeito, ou muito mais visível o prefeito de Curitiba, que o governador do Paraná, por exemplo. Vocês têm uma responsabilidade extra quando arquitetos assumem uma prefeitura como essa? Eu sempre comento aqui, por exemplo, nós tivemos um prefeito aqui, que é Marcos Ronquete. Era médico. O grande trabalho, no período que ele foi prefeito aqui, foi de construir o pronto-socorro. Foi o legado. Focou na saúde. Focou na saúde. Ele era médico, focou na saúde, construiu o pronto-socorro e entregou essa obra que hoje nós temos aqui, que atende toda a região metropolitana. O meu legado, obviamente, eu foco muito nessa questão do urbanismo, mobilidade, urbanismo. E é isso que eu tenho tentado fazer, criar algumas opções para a cidade. A Doutor Barcelos, aqui é uma avenida importante, por exemplo, de um bairro que nós remodelamos ela, virou uma atração ali, porque é uma via que era simplesmente uma rua, acabou virando um ponto de atração gastronômico, de lazer. Estamos tentando fazer outros locais também para isso, para que a população viva a sua cidade. Então, é o olhar do urbanista. Assim como o Jaime Lerner teve para Curitiba, a gente está tentando fazer. Claro, guardando as populações. Curitiba é uma cidade muito maior, com muito mais condições financeiras. Mas é esse legado que eu estou tentando aqui fazer para a cidade. A mobilidade urbana lá tinha o rapidinho. Como é que é aqui? O que o senhor está pensando em termos de mobilidade urbana de Canoas? Nós, um dos grandes projetos que nós temos aqui é pegar o dinheiro que era para ser para o aeromóvel, que era um empreendimento que não ia resolver o problema de mobilidade da cidade, porque ele atendia 4 quilômetros apenas. Nós estamos pegando todos os recursos, que são 223 milhões, e vamos aplicar na cidade inteira. Ou seja, nós vamos tentar colocar o sistema de transporte coletivo de Canoas à altura que Canoas merece. Dando condições de pontualidade de horário, que isso é o que mais a pessoa se preocupa. Chegar na parada é ficar 20, 30 minutos esperando o ônibus. Então, nós agora, já semana que vem, nós vamos botar um aplicativo no celular agora. O pessoal vai poder controlar o horário da chegada do ônibus. Nós cobramos muito da empresa aqui, a renovação da frota. O prefeito, o senhor sabe que esse negócio de controlar o horário de chegada, eu como usuário de ônibus, eu moro em Porto Alegre, mas a gente vai para as grandes cidades. Vamos pegar duas referências que eu conheço razoavelmente bem. Tóquio, onde eu estive duas vezes, não atrasa. Não atrasa. Não atrasa. E se atrasar, dá crise. Londres também não atrasa. Como é que naquelas mega cidades se consegue fazer sistemas tão bons? Que os caras ficam ali no cronômetro. E é no cronômetro mesmo. E o reloginho na estação. O reloginho funciona. Exatamente. Aqui vai funcionar. Sabe o que acontece, Felipe? Às vezes a gente acha que o reloginho ali está dizendo quanto tempo o ônibus está para chegar e que estava pré-programado. Não é isso. É que tu vai saber no celular, tem um GPS no ônibus, tu sabe quantos minutos o ônibus está demorando para chegar. Então isso não é nenhuma excepcionalidade. Certo, certo. Eu vou ter a informação correta. Isso, exato. Ele até pode atrasar em relação ao relógio, mas eu vou saber. Ele até pode estar atrasado em relação ao horário que ele deveria estar ali. Certo, mas eu vou saber onde é que ele está e o que ele está fazendo. Isso tira muito da angústia do usuário. É que nem o elevador. Se tu está no edifício, não marca ali o numerozinho do andar do elevador, tu fica numa angústia porque tu não sabe se o elevador está no décimo andar ou está no segundo. Agora, se tu está vendo o numerozinho chegando, a tua angústia alivia. Então é isso que vai acontecer. GPS nas linhas e isso conectado com o celular. Tu sabe que demora um minuto e vinte para chegar e vai chegar no minuto e vinte. Então parece que é uma pontualidade britânica, mas não é. É porque tu sabe. Não, mas vai ter a ideia. Vai ter a ideia. Isso tira a angústia do usuário. Perfeito. E ajuda a controlar também. Não, e no celular ele vai ter a possibilidade de registrar ali que o ônibus está... Atrasado. Não está comprando o horário ou não veio. Então essa fiscalização online, em tempo real, isso ajuda muito a melhorar o sistema. Isso para vocês, administradores, e agora com a experiência de quem foi lá, deputado federal também. Como é que é? Porque agora também é o seguinte, está no celular tudo, mas as pessoas também lhe alcançam pelo celular. Vaz no WhatsApp do prefeito. Você diz assim, prefeito e tal. A cobrança também está mais fácil. A rede social hoje é uma ferramenta que o cidadão comum, desde o mais simples até o mais sofisticado, o cidadão, tem condições hoje de cobrar da gente. Então isso acaba virando um trabalho 24 horas por dia. Já cansei de eu acordar 4 horas da manhã e ir para o celular para ver o que está acontecendo na cidade. Então isso é uma realidade hoje. Seus assessores o tempo todo e eventualmente a população também está ali. A população também. Mas tem uma vantagem também. A gente sabe o que está acontecendo na cidade. Eu agora em pouco cheguei aqui, para a nossa entrevista aqui, estava exatamente trabalhando no celular com uma pessoa da população. A questão de atendimento da saúde lá no hospital universitário, a questão do atendimento no outro hospital. O sistema de saúde é muito grande em Canoas, então a gente tem uma responsabilidade muito grande. Nós atendemos aqui 156 municípios. É um polo na saúde do Rio Grande do Sul. É o segundo polo de saúde depois de Porto Alegre. Então o celular nos ajuda muito. Claro, nos estressa. A gente não tem essa dimensão. É o segundo polo de saúde depois de Porto Alegre, ao lado de Porto Alegre. Ao lado de Porto Alegre. O Canoas consegue, mesmo colado na capital, ser maior que Caxias, Santa Maria, grandes cidades do interior que rivalizam em tamanho e renda com Canoas. A vantagem, por exemplo, de Caxias, Pelotas, Santa Maria, que são polos também importantes, é que eles não estão ao lado de Porto Alegre. Dá um colapso em Porto Alegre e vem para cá. Sim. Então, isso acontece muito aqui. De nós ter algumas especialidades, nós temos referência aqui maior do que Porto Alegre. Então isso nos dá uma responsabilidade muito grande. E acaba nos prejudicando no atendimento do cidadão canoense. As pessoas compreendem isso? O cidadão daqui que vem, gente de 155 outros municípios, serem atendidos aqui dentro de um sistema que é integrado, que é o SUS? Não entendem, Felipe. E agora, por isso, nós estamos construindo nove clínicas de saúde da família. Que é um modelo novo, é melhor do que uma UPA. Porque antigamente tinha a UPA. Antigamente não, atualmente ainda tem a UPA. Mas a clínica de saúde da família é uma coisa melhor do que isso. Por quê? Porque ela atende até as 22 horas. Nós estamos construindo nove, duas em cada quadrante e uma no centro. E ela atende exclusivamente o canoense. Então, com isso, nós vamos poder dar um atendimento diferenciado e exclusivo para o morador de canoas. Então, estamos construindo nove unidades. Três inauguram agora dentro desse mês que está entrando agora. Três de agora? Agora em julho. Para atender quantas mil pessoas? Você tem uma ideia de quantas? Essas nove, essas três? Ela vai atender toda. Quando as nove estiverem funcionando, vai atender toda a população. Isso desafoga os hospitais. Desafoga o pronto-socorro. Desafoga, enfim, todo o sistema de saúde. Porque as pessoas ainda olham para o hospital, na hora do pronto atendimento. É uma gripe, o cara vai para o hospital. Ao invés de passar pelo posto de saúde. Exato, porque deveria fazer. Isso vai fazer. Porque também na clínica da saúde de família nós vamos ter o atendimento domiciliar também. Então, as nossas equipes de médico vão estar visitando constantemente as casas também. Isso também desafoga bastante porque é o atendimento preventivo. O Canoas conseguiu fazer as equipes do Mais Médicos estão completas em Canoas? Não, nós tivemos uma queda aí, saíram aí os cubanos e tal, né? Mas nós colocamos médicos nossos, a nossa população não sentiu essa defecção que houve na questão do atendimento dos mais médicos. Analisando agora, foi ruim a saída dos cubanos? Não, foi ruim. Para a questão dos municípios foi ruim. Porque eram médicos que atendiam a população, desafogavam o nosso sistema, né? E agora nós tivemos que abraçar essa situação. Mas nós aqui, nós tínhamos nove médicos, por tamanho de Canoas não é muita coisa. O senhor é presidente também do PTB, né? Como é que é isso, assim? O senhor sente isso nos outros prefeitos? Porque vocês trocam informações a todo o tempo. Ao longo dos anos, Felipe, tanto a União como o Estado passaram muitas atribuições para os municípios. E o município é onde o cidadão bate na porta, né? Sabe onde o prefeito mora. Sabe onde mora, sabe o nome da mulher, do filho, então a cobrança é muito maior. Então, essa questão tem que ser invertida novamente. Nós hoje não suportamos mais. É a questão de creche, nós temos que dar conta. É a questão da saúde. A questão da segurança. Por exemplo, segurança não deveria ser uma preocupação do prefeito. Isso é uma atribuição do Estado. Brigada Militar, Polícia Civil. No entanto, nós aqui em Canoas, por exemplo, fizemos o caminho inverso. Nós assumimos essa responsabilidade. Eu comprei, no início do meu mandato aqui, comprei 45 viaturas. E viatura, daquelas cabeletonas, né? E nós cedemos para a Brigada Militar, para a Polícia Civil, para poder ter um atendimento melhor. Isso resultou na queda de todos os índices de criminalidade de Canoas. Só para ter uma ideia, agora em maio nós fechamos, por exemplo, homicídios. 67% de redução nos homicídios. É o menor índice dos últimos 10 anos. Por que isso? Por uma segurança ostensiva, né? Agora nós estamos, nós vamos lançar agora, Felipe, dentro de breve aí, um outro programa de segurança com inteligência. Nós vamos aplicar na cidade mais 350 câmaras com leitura facial. Vamos dar condições que a Polícia, a Brigada Militar, a Polícia Civil e a nossa Guarda Municipal, tenham ferramentas para poder trabalhar melhor. É por isso que o Ranolfo virou vice-governador? É um dos motivos, sim. Eu acredito que sim. Pelo trabalho que ele fez. Foi seu secretário aqui. Foi seu secretário aqui. Foi ele que implantou essa questão das 45 viaturas. E ele que, esse programa novo que nós vamos implantar agora, saiu da cabeça dele. É claro, o Alberto depois assumiu essa tarefa, aprimorou. Mas é um legado que o Ranolfo deixou para nós aqui. O PTB está bem confortável no governo Eduardo Leite? Como é que está isso? Ah, Felipe, sempre a grama do vizinho é mais verde do que a da gente. Sempre os partidos, sempre acho que o outro partido está recebendo mais atenção do que o partido da gente. É a reclamação que eu tenho como presidente do nosso pessoal do interior do Estado. Ah, mas aqui não estão dando atenção para nós. O MDB ainda está nos cargos aqui, etc. Isso é um choro que a gente sabe que isso é normal, faz parte e a gente tem que ir administrando isso. Mas eu acho que o PTB está em um momento muito bom. Elegemos vice-governador, elegemos cinco deputados estaduais, num período onde todos os partidos diminuíram. Não, foi uma renovação na Assembleia, pegou em cheio. Com a exceção do PSL, todos os partidos diminuíram. Sim, e o PSL que não tinha bancada, criou uma bancada. Criou uma bancada enorme. E aí em função muito do presidente Bolsonaro. Isso saiu de todos os outros partidos. Claro, exatamente. O efeito Bolsonaro foi muito forte. Todo mundo caiu na Assembleia Legislativa. E o PTB não caiu. O PTB continuou com a bancada de cinco deputados estaduais. Fizemos três, dois deputados federais e agora o nosso primeiro suplente assumiu, que é o deputado Santini. Elegemos o vice-governador. Então, eu acho que nós estamos em um bom momento. O partido está se reestruturando. Hoje somos a quarta maior bancada, coisa que não é. Isso nos deu o direito a eleger o presidente da Assembleia. O Lara. O Lara, né? Então, eu acho que está em um bom momento. Eu também já estou cansando, porque eu já estou há cinco anos na presidência. Mas como é que o senhor divide o tempo? Essa é outra questão. Como é que divide o tempo? Um município grande como Canoas, um partido importante como o PTB. As demandas são grandes. Pois é. Já ouviu aquele ditado que quanto mais tu queira que alguém faça uma coisa, tu pega uma pessoa ocupada. Então, é assim, né? Então, a gente... O grande segredo é escolher as pessoas para te assessorar que sejam competentes também. Então, eu tenho uma assessoria muito boa. Meu quadro aqui de secretários é um quadro muito competente, interessado. Vestem a camiseta. No partido, nós temos também os deputados que nos ajudam. O grande segredo é o diálogo e dividir tanto as coisas boas como as ruins com as outras. O governador Eduardo Leite conversa muito com o senhor. Muito. Qual é a avaliação que o senhor faz nesse início de governo do Eduardo Leite? Esse, senhor... Eu já admirava o Eduardo Leite. Foi uma aposta que o PTB fez. Porque o senhor não foi parceiro dele de prefeitura, né? Quando ele deixou o senhor... Isso. O senhor foi eleito... Eu não fui contemporâneo. O senhor estava deputado federal quando ele era prefeito de Pelotas. Mas foi um excepcional prefeito. Tanto é que a aceitação dele agora nas eleições fez 90% dos votos na cidade dele. Então, isso é sinal de que realmente tem um trabalho bom. Mas ele tem uma característica que eu aprendi a conhecer depois que nós começamos a conviver junto da campanha. Nós fomos o primeiro partido a apoiar ele, né? Sim. PTB. O Eduardo é uma pessoa com uma inteligência excepcional. E uma capacidade de diálogo, de aglutinação muito grande. E isso nós aprendemos durante a campanha. Um lado que eu não conhecia dele, assim, dessa maneira de enfrentar as crises, né? Nós tivemos alguns episódios durante a campanha que a gente ficou preocupado e ele não. Ele soube dar o rumo pra gente. Então, é uma pessoa que tem muito futuro ainda, viu? O senhor esteve deputado federal. Passa a reforma da Previdência? O senhor conhece. Passa. Passa não aquela reforma que todos nós gostaríamos, né? Uma das decepções que nós, municípios, por exemplo, estamos tendo agora é a saída dos estados e dos municípios. Rodrigo Maia disse que pode colocar ainda. Ah, não acredito. Não acredita? Não acredito. Eu acho que isso já... A sinalização que a comissão deu já é o norte que vai acontecer. Vocês, prefeito, não vão lá na última hora... Vamos, vamos, vamos. Estamos em lá. A Federação Nacional, eu faço parte da Federação Nacional, faço parte da diretoria, estamos programados pra fazer plantão lá durante o processo. Vão pro Congresso, vão fazer o lobby de vocês, que é colocar... Governadores também, né? Sim. Todo mundo no Congresso, porque pode entrar como emenda na hora. Deputado funciona que nem panela de pressão, né? Sim. Tem que ir só na pressão que funciona. O senhor vai lá lembrar o seguinte, olha, deputado, o senhor vai ter que ir lá com a nossa... Eu com uma vantagem ainda, eu vou poder entrar no plenário, porque eu tenho o pãozinho aqui ali. É verdade. Mantém, né? Mantém. Vocês mantêm esse direito de circulação. Exato. Vocês têm essa situação. E Bolsonaro, qual é a avaliação? O governo Bolsonaro é um governo com boas intenções, eu acho que ele tem boas intenções, ele tem uma tarefa, um peso nos ombros muito grande, que é o apoio popular, né? É um pouco atrapalhado, acredito eu, agora no início, né? Em função de algumas atitudes, mas eu acho que isso vai aprendendo com o tempo, vai apanhando e aprendendo. Eu acho que já... Nós temos que aguardar, acho que um ano de governo, acho que no final desse ano ele deve acertar o rumo. O senhor que veio de fora, passou pelo parlamento, né? Veio, não tinha uma outra experiência de executivo. Bom, o senhor foi secretário de Estado, já tinha tido essa... Estado e de município. É, o senhor tinha tido essa experiência enquanto secretário, mas agora é aquele negócio, agora o senhor é o alvo. É diferente. O senhor está com o alvo, o senhor é vidraça. É muito diferente mesmo? E qual é o tempo para se dominar uma máquina como essa? Porque essa é a questão. Na Prefeitura de Canoas, nós levamos aí mais de ano para a gente poder controlar alguns gastos que recebemos de herança. Eu recebi uma herança aqui, por exemplo, na saúde, 153 mil pessoas na fila de espera, na saúde. 153 mil, Fernando. Isso para consultas e cirurgias? Consultas, exames, cirurgias. 153 mil pessoas. O que nós fizemos? Atacamos esse primeiro problema, que tinha pessoas aí com seis anos de espera para um exame. Muitas delas resolveram particularmente, outras morreram, outras mudaram de cidade. Nós acabamos com essa fila. Então, agora, o que nós estamos tentando fazer? Como a gente acabou com a fila, a gente atendeu essas pessoas, criou uma outra fila. Eu te atendo, o Fernando está com uma dor no peito. Então, Fernando, eu tenho que fazer aqui um ecocardiograma contigo, tenho que fazer isso, um exame de sangue, etc. Então, nós criamos uma outra fila de exames, que é isso que nós estamos atacando agora. Até o final do ano, nós devemos mais ou menos equilibrar isso aí. Um ano para Canoas. Então, quer dizer, um país realmente leva um tempo. Antes de um ano. E uma máquina, onde um partido ficou 13 anos. Então, é uma máquina que tem que, para mudar, muitas pessoas estão lá há 13 anos em alguns postos. Então, ele vai ter ainda um período muito grande, talvez mais do que um ano até, para poder fazer isso aí. Estamos conversando com o prefeito de Canoas, Luiz Carlos Buzato, no Bate-Papo. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Na sequência, a gente segue aqui no Batev e também nas nossas redes sociais. Voltamos em instantes. Blah, 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 blah Já pensou em escolher entre 1.700 rótulos de vinhos e espumantes? Sem pressa, sem filas e sem complicação? No site Bebidas do Sul você pode escolher o seu vinho ou espumante preferido, onde e quando quiser, com rótulos de altíssima qualidade e os melhores preços do Brasil. No Bebidas do Sul você pode ainda filtrar por preço, país e uva desejada, recebendo o pedido em sua porta. Acesse bebidasdosul.com.br e faça agora mesmo o seu pedido. Bate-papo está na Prefeitura de Canoas conversando com o prefeito Luiz Carlos Buzato. O município completou 80 anos nesta última quinta-feira e fez várias comemorações. O que foi o principal, se menciona assim, qual o motivo de orgulho dessa Semana de Canoas? Inauguração da Estação Cidadaneira, um empreendimento onde nós vamos priorizar o esporte individual, olímpico. Um empreendimento maravilhoso, nós inauguramos um bairro muito conhecido aqui, o maior bairro do Rio Grande do Sul, o bairro Matias Velho. E ali nós vamos incentivar o esporte olímpico, ginástica rítmica, judô, boxe, enfim, várias modalidades ali vão ser desenvolvidas ali. Um ginásio de primeiro mundo, piso emborrachado, o ministro Osmar Terra veio aqui inaugurar junto conosco. Nós temos um projeto, Felipe, aqui muito interessante que chama-se Talentos no Esporte. Esse projeto foi de autoria nossa. Ele foca naquelas crianças no colégio que desenvolvem alguma aptidão para alguma determinada modalidade de esporte. Então, o professor de Educação Física está fazendo lá uma educação física e vê que percebe que um aluno tem aptidão para corrida. Ele tira aquele aluno da escola, naquele horário, o aluno deixa de fazer e vai para o turno inverso, para um ginásio nosso ou para o centro olímpico. Vai desenvolver o talento mesmo. E vai ser treinado profissionalmente para aquilo olímpico. Então, nós temos mais de 100 crianças nessa condição. Usam camiseta profissional, fardamento profissional, equipamento, transporte. Eu estou imaginando os outros, porque todo mundo vai querer também. Exatamente. É o estímulo que isso causa. Se o meu amigo está lá, eu também posso. Bom, eu não tenho aptidão para corrida, mas aí tem o boxe, tem o salto, tem a ginástica rítmica. É isso. Um puxando o outro. É uma categoria que o pessoal fica prestando atenção. Mas nós temos, dentro do esporte, além desses talentos, nós temos a escolinha, que a criança pequenininha já entra para a escolinha também para ir treinando depois. E temos as competições escolares, o seca e o sequinha. O seca é para a idade um pouquinho maior e o sequinha para os pequenos. Então, todas essas modalidades, elas fazem com que a gente foque no jovem, na criança, para tirar da criminalidade. Essa é a grande preocupação. Esse é o grande projeto. Mais do que formar atletas, formar cidadãos. Exatamente. Esse é dar ocupação para a cabeça dessas crianças. Então, o esporte é uma das portas de saída. Esse é o grande projeto que nós estamos fazendo. Prefeito, eu conversei com o senhor há algum tempo atrás, a usina de reciclagem, como é que está essa situação? Porque essa é uma preocupação também, imagino, de todos os outros prefeitos, porque afinal de contas tem toda uma lei a ser cumprida na questão do lixo, dos rígidos sólidos. Bom, esse é um tema, Felipe, que eu desde o primeiro dia que nós entramos na prefeitura demoramos um ano e meio para poder viabilizar o que nós queríamos, que era contratar, fazer uma parceria, uma PPP com uma empresa que se dispusesse a resolver todo esse passivo. Nós temos um lugar aqui chamado Parque Jorge Lander, onde há mais de 20 anos é depositado material lá de construção civil. É claro que no início até era só material de construção civil que ia para lá. Depois, com o tempo, foi relaxando, a prefeitura foi relaxando e lá tem desde gato morto até... Canoas não leva lá para Minas do Leão. Não, isso é o lixo orgânico que tu fala. Tá, tá. Nós estamos falando do resíduo da construção civil. Não, perfeito, perfeito. Não, não, não. É sólido, está certo, está certo. Esse outro vai para lá. Tá. É feito as triagens e depois vai lá para Minas do Leão. Esse é da construção civil. Aquelas caçambinhas, os tirantúneos. Perfeito, sim, sim. Que tem na cidade inteira. Então, ali, com o tempo, foi sendo depositado tudo quanto é tipo de material. Galho, folha, cachorro morto, enfim, de tudo. E ali estava um passivo que estava criando ali um problema ambiental muito grande ali. Inclusive com focos ali de lixo que estava criando incêndio, pássaros ali perto do aeroporto. Então, um problema também de segurança. Então, nós fizemos essa licitação para colocar essa empresa. Conseguimos estabelecer. Fazem agora já 60 dias que a empresa está começando a trabalhar. E nós estamos lá reciclando todo aquele material. Então, ele vai para uma esteira, é peneirado, sai areia, sai brita, sai terra. O que sobra é pedra, plástico, etc., que vai para uma esteira onde é selecionado isso, separado. Então, ali nós estamos começando a produzir material agora que tem valor agregado. Estamos resolvendo uma questão ambiental de muitos anos e vamos gerar emprego e renda para muita gente. Esse material vai ser utilizado pela prefeitura? Esse material é usado pela própria prefeitura. Nós vamos deixar de comprar areia, brita e vamos usar o material que nós mesmos vamos produzir. E nós vamos usar esse material nas obras da prefeitura, nas praças, nas ruas. Gerando economia de um lado, renda e emprego do outro. Só tem coisa boa, Felipe, nesse projeto. É um projeto maravilhoso. E outra, essa empresa é obrigada a fazer uma educação ambiental na cidade inteira. Várias cidades do Brasil inteiro têm o problema dos carroceiros que largam o lixo no meio da rua, do próprio morador que joga num terreno baldio. Isso tudo nós estamos resolvendo através de uma fiscalização que a própria empresa faz. Já que o senhor falou de carroceiro, vocês têm um projeto aqui de canoas sem carroças. Maravilhoso. Como é que é isso? Nós iniciamos esse projeto na zona central de canoas. Criamos aqui um equipamento chamado Bic Eco, que é uma mistura das palavras bike mais eco. É uma bicicleta. Gostei do nome. Bic Eco. É bicicleta. É bicicleta. É, bike Eco. Então, esse equipamento a gente entrega para aquele carroceiro que trabalhava aqui no centro coletando material reciclável nas lixeiras. Ele agora, o carroceiro é proibido de circular aqui no centro, não pode circular carroça. E essas pessoas, são 19 biquecos que nós colocamos aqui no centro, eles percorrem as ruas com essa bicicleta e uma caixa atrás e vão coletando material. Então, os próprios lojistas já criaram uma simpatia por esse pessoal. Entregam para eles o material reciclado. No primeiro ano, nós já coletamos 450 toneladas e criamos emprego para 19 famílias. São 19 carroceiros que deixaram de ter carroça e trabalham com esse equipamento, tendo, inclusive, uma renda maior agora. Porque eles trabalham também e recebem para fazer isso. E estamos ampliando essa... Hoje, nós temos 10 bairros em Canoas, 3 bairros já são proibidos da circulação de carroça. Estão trocando equipamento por esses biquecos ou por outra atividade. A nossa ideia é de implantar isso no município inteiro, ao longo do tempo, e pegar essas pessoas que vivem da carroça e que sacrificam o animal. Tu sabia que tem carroceiro? Não é todos, evidentemente, em alguns casos, que fazem um animal compartilhado? Sim. Então, um trabalha de manhã e de tarde com aquele animal, depois sai, entra o outro e trabalha com o mesmo animal durante a noite. O bicho acaba trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, até morrer. Vai até a exaustão. Então, isso nós acabamos. É esse projeto que fez o senhor ganhar o prêmio da Assembleia Legislativa essa semana? Isso. Ganhei essa semana um prêmio na Assembleia Prefeito Amigo dos Animais. Exatamente por esse... Esse projeto. Esse projeto aí de tirar os carroceiros da rua. E também pelo trabalho que nós fizemos no Centro de Bem-Estar Animal, que nós recuperamos ele, investimos mais de 1 milhão e 200 mil reais durante o ano passado. E lá estamos fazendo, já fizemos 5 mil atendimentos de cachorros, gatos, cavalos, enfim, animais que a gente encontra na rua. Então, é um trabalho muito grande de proteção ao animal. No pleno século XXI, nós temos um animal escravizado. O animal tem sentimento? Tem, sim. O animal sente, sente dor, sente alegria. Então, essa proteção que nós estamos fazendo, eu acho que hoje em dia nós temos que ter essa consciência. Como é que é receber um prêmio como esse? Porque, afinal de contas, não é o foco do dia a dia. As pessoas pensam assim, estão preocupadas mais com o buraco da rua. É, com o buraco da rua, com a saúde, com a educação. A gente recebe críticas, né, Felipe? O pessoal diz, ah, o senhor, ao invés de preocupar da saúde das pessoas, está preocupado com a saúde dos animais. Não, nós estamos preocupados com tudo. O prefeito é um generalista. Ele tem que ter atenção para todos os... Nós, agora, em pouco, estávamos falando sobre escolas. Falta professor na sala de aula? Falta. Nós temos dificuldade hoje com o concurso público de chamar professores. A gente chama 20 professores numa lista, dos 20, 18 não querem mais. Então, o cobertura é curto, né, Felipe? Então, a gente tem que dar atenção a cada... Dentro dessa questão, assim, como é que faz exatamente esse jogo de saber que não pode inchar a máquina pública, mas tem lá o Felipe enchendo o saco na TV, ou a mãe do aluno na escola com razão, porque, afinal de contas, ela... Com razão. O filho tem que ter um bom professor, tem que ter uma boa educação, um bom atendimento. Tem que ter professor de geografia, tem que ter professor de inglês. É o tipo do caso que todo mundo tem razão. Todo mundo. Mas o senhor não tem dinheiro. E aí, como é que faz isso? Tem que atender uma vela para cada santo, né? Dentro do dito popular é esse. Então, a gente tenta atender o melhor possível em todos. Não vamos conseguir 100%? Não vamos. Agora, eu sempre digo para o nosso pessoal, só olhe para o lado aqui, para outras cidades, o que está acontecendo. Tem cidades que estão, em todos os setores, muito pior. Canoas está num bom momento. Nós estamos recuperando a saúde. Tivemos aqui um problema grave na área da saúde, com uma empresa aqui que fez uma... Recebemos de herança, né? Essa empresa, a gestão anterior. Tem gente que foi presa, né? É. Foi gente presa. Tem gente que foi presa. Da empresa, foram presos várias pessoas. E eu tive que apelar com o conhecimento que eu tinha lá de deputado, né? Eu tinha o meu médico que trabalhava no Sírio-Libanês. Um médico que eu fiz... Sabe que o ano passado eu tive um câncer de próstata, fiz uma cirurgia, e fiz essa cirurgia em São Paulo, no Sírio-Libanês. Por que em São Paulo? Porque o meu médico lá no Congresso era o doutor Miguel, que era de lá. E acabei indo para lá e acabei trazendo o Sírio para Canoas. Então, o Sírio-Libanês, através de um programa chamado Proádica, do Ministério da Saúde, veio para cá, está remodelando a nossa saúde. Junto com o Sírio, veio o hospital, o grupo Moins de Vento também. Então, a Canoas está tendo um atendimento VIP em um dos dois maiores grupos hospitalares do Brasil. E nós vamos dar uma grande virada até o final do ano, se Deus quiser. Até o final do ano, se sente bastante o reflexo dessa chegada? Nós devemos, até o final do ano, lançar a licitação da nova empresa que vai cuidar da saúde de Canoas. O modelo, aí é pensar grande, o modelo vai ser um Sírio, um Moinhos que são... Não, não vai ser... Mas vocês estão mirando... Aconselhado por eles. Então, a expertise do Sírio toda está sendo transferida para a nossa. É bom lembrar que, nesse caso aí, esses dois hospitais trabalham com um particular. Exatamente. E vocês vão ter que atender... Não, isso atende muito o SUS. Não, sim, mas vocês vão ter que atender só a SUS. Só a SUS, é. Esses aí têm convênios. Eles estão nos aconselhando a fazer uma parte SUS e uma parte convênios também. Nós vamos começar a atender, então, o HU vai ter uma ala de convênios. Isso melhora a saúde financeira do hospital. Guardadas as proporções, o que foi feito, por exemplo, é um caso que eu conheço relativamente bem, é Santa Casa. O senhor também é da Irmandade. O senhor, eu sou da Irmandade também. Nós somos. É isso, né? É verdade. Agora que eu me lembrei desse detalhe. Os dois somos da Irmandade da Santa Casa. Inclusive, o senhor foi lembrado na última reunião do Conselho lá, porque o senhor liberou verbas para a Santa Casa. Eu consegui, como deputado, para a Santa Casa, 160 milhões. É verdade. Porque o hospital está sendo reformado agora lá no São Paulo. Guardadas as proporções, é isso que vai acontecer. A Santa Casa, muito do resgate da Santa Casa se deu exatamente, sem deixar de atender o SUS, atendendo convênios e particulares. Convênios para equilibrar a receita, né? Porque é uma empresa, né? Um hospital é uma empresa. Então, tem que ter receita, tem que controlar a despesa, tem todo o corpo clínico, funcionários. E é isso que o Sírio está transferindo para nós, essa experiência. Vai dar polêmica isso? Não, vai. Mas, não, tu acha que vai dar, Felipe? Porque... Eu acho que é bom, mas eu acho que alguém pode dizer assim, está querendo privatizar. Não, não, não. Olha o convênio. Não, nós vamos atender mais ainda a SUS, melhor, porque daí vai ter um... Que é o que acontece com a Santa Casa, por exemplo. É o que acontece com a Santa Casa. A Santa Casa é um exemplo para o Brasil, para o mundo. É verdade. É uma entidade que atende milhares de pessoas por dia, milhares por dia, e atende bem. É o trabalho que eles fazem lá. Claro que a gente, se um dia chegar nesse nível... Mas vocês estão se aconselhando, então, com o CUNC, que é o top de Brasil. Não, por exemplo, a licitação que nós vamos fazer agora, Felipe, vai ser selecionada das empresas que podem participar, para não entrar picareta, que é o que aconteceu aqui. Já tem uma régua alta nesse caso. Tem uma régua que a empresa, a entidade, para participar da licitação tem que cumprir alguns requisitos que estabelecem, então, aquele padrão mínimo de qualidade que tem que estar para poder participar. Isso vai nos ajudar muito. Até o fim do ano sai a licitação e já o anúncio da empresa que vai tocar o programa. Nós vamos, deveremos aí, dentro dos próximos quatro meses, botar o edital na rua, até o final do ano já deve ter a empresa escolhida aí, a entidade. Prefeito, saúde, educação, segurança é o que as pessoas lhe cobram, as pessoas querem mais da prefeitura, porque a gente convencionou dizer que o que a gente quer de bons governos é isso, saúde, segurança e educação, mas há uma crescente demanda sempre por serviços. Esse tripé, saúde, segurança e educação, é o tripé tradicional que todo prefeito tem a obrigação de fazer. Isso é o mínimo que são os três pontos mais importantes. Mas tem muitas outras coisas que, nós estávamos falando aqui de urbanização da cidade, a pessoa quer ver uma cidade bonita, cidade limpa, uma das coisas que nós priorizamos muito é a limpeza da cidade aqui. Nós trabalhamos todos os finais de semana com o pessoal na rua, porque final de semana é melhor, porque o morador está na rua. Trabalhamos muito nossas praças, parques, jardins, limpeza das ruas. Agora nós vamos iniciar uma operação tapa-buraco e reasfaltamento de mais de 100 quilômetros de asfalto na cidade. Vamos pegar o dinheiro do aeromóvel, que ia ser feito o aeromóvel, vamos pegar esse dinheiro e vamos fazer asfaltamento na cidade inteira, mais de 100 quilômetros. Vamos criar 40 quilômetros de ciclovias, priorizando a ciclovia, que hoje é uma tendência em todas as cidades. Canoas facilita, é uma cidade plana. Cidade plana, boa de andar, só que a característica daqui não vai ser ciclovia de passeio, vai ser ciclovia de trabalhador. Sim, sim, mas de qualquer forma facilita, porque pode. É, nós vamos pegar todas as... Eu vou lhe contar uma história, então. Uma vez eu disse que eu ia começar a andar e ir de bicicleta para o trabalho. Eu trabalhava na Bandeirantes, morava no Mino Deus, que é próximo. Próximo, é. Só que para subir o morro eu não tinha perna. Não dá, né? No quinto dia eu parei com esse negócio. Porto Alegre tem essa coisa, e para quem trabalha no morro, que era o meu caso, não tinha como. Não, mas Canoas tem essa facilidade. Então nós vamos ter uma ciclovia de passeio, que é a ciclovia dos parques, que ela liga dois parques, e vamos ter em todas as estações do Trens Urb, nós vamos ter ciclovias do bairro vindo para as estações. Então o trabalhador vai poder pegar a sua bicicleta em casa e ir até a estação guardar e pegar o trem, que é um transporte também muito bom, né? Então, inovação, vocês têm vários projetos nessa área, é a palavra aí dos últimos cinco, seis anos, inovação, inovação, inovação. Tem um parque, Canoas Inovação e Empregos, e aí? Está funcionando? É um empreendimento feito pela administração anterior, elogiável, onde nós atraímos empresas da área tecnológica. Nós estamos ampliando ele, criando junto a ele um parque metal mecânico também. Porque nós aqui temos uma característica de algumas empresas de Canoas que trabalham para a GL, por exemplo. Tem uma fábrica coreana aqui que fabrica a janela dos carros. A rebimboca da parafuseta, mas é aquele negócio. É tanto que é... Mas é uma especialidade, a galera. A gente acha que é uma coisa simples. Aquilo ali tem uma tecnologia toda para o vidro encaixar direitinho e tal. E eles fabricam 1.200 portas por dia. 1.200 portas. É uma empresa que alugou um prédio aqui em Canoas e eles têm três anos para sair desse prédio. Então nós já estamos construindo a segunda parte do parque tecnológico, é um parque metal mecânico daí, para nós levar essa empresa lá e atrair outras empresas também para esse setor. Então, nós temos um segundo parque industrial, que é o George Lander, no Niterói, onde nós estamos atraindo empresas pequeno e médio porte. Então nós vamos ter aqui para todos os gostos. Mas que política o senhor está desenvolvendo para atrair empresas nesse momento, onde a gente vive ainda... Redução de impostos. Uma dificuldade muito grande. Redução de impostos. O investidor recebe o terreno. Ele tem que investir no terreno duas vezes o valor do terreno. Ele recebe o terreno de graça, mas ele tem que investir ali naquele terreno duas vezes o valor do terreno. Então, com isso nós conseguimos atrair empresas, gerar emprego para a população toda. No primeiro bloco eu falei sobre reforma da Previdência, o senhor falou da dificuldade dos orçamentos. Vem aí a reforma tributária e essa reforma tributária modifica os percentuais, porque eu me lembro que há alguns anos eu tenho conversado com deputados, muitas das comissões que analisam a reforma tributária, dizem o seguinte, olha, nós podemos mexer nisso ou naquilo, mas não vai mexer muito não. Nós não vamos destinar mais recursos para os municípios, tirar da União, aumentar o percentual dos estados. Quer dizer, é para simplificar que vem a reforma tributária e não para aumentar as arrecadações. Pois é, mas esse discurso, Felipe, é um discurso que o presidente está dando. Ele que está dando esse discurso e que vai tirar recursos da União e passar para o Estado. E ele diz isso, mas os deputados com quem eu converso, acho que... Mas o maior interessado é o executivo. Então, acho que se partir do executivo essa ideia, eu não acredito que seja essa Coca-Cola toda que promete. Mas acho que uma boa parte deve acontecer. Se há interesse do executivo, talvez aconteça. Mais Brasil, menos Brasília, eu acredito. O Pacto Ferrativo é importante para nós equilibrar também essa questão dos impostos. Hoje nós perdemos aqui no Rio Grande do Sul muitas empresas para Santa Catarina. Eu agora mesmo tenho uma empresa aqui em Canoas, a General Electric, que fabrica transformadores aqui, uma empresa que tem 300 empregos, tiveram aqui nessa sala aqui conversando conosco, pedindo ajuda para que a gente converse com o governo do Estado, para que se equilibre essa questão das alíquotas aqui, porque daqui a pouquinho a General fecha aqui e vai para Santa Catarina. A GCO é outra empresa importante de Canoas. Nós temos... O senhor está de um lado tentando atrair, mas tem que segurar também quem está aqui. Segurar para não fugir. A GCO era uma preocupação nossa, uma fábrica de trator importante. O que o senhor faz de ofertar condições para virem para cá, muita gente oferta para as que estão aqui saírem daqui e para outro lugar. Aí são as grandes, porque a GCO, a General Electric, a Petrobras, a outra preocupação que nós temos aqui, é uma empresa estatal que está à venda, a refinaria. Eu não sei qual é o futuro da refinaria aqui que vai acontecer. Imagina se parem de refinar aqui. A receita de Canoas é mais da metade, é referente da refinaria. Então, para nós, isso seria a falência de Canoas. Então, essa é uma grande preocupação. A GCO era outra preocupação, que também é uma receita muito grande, mas eles nos deram uma sinalização, eu estive visitando, que vão reforçar a fábrica aqui, inclusive. Nós estamos ganhando de outros lugares. Perfeito, deixa eu voltar a esse ponto, porque eu também não tinha me flagrado disso. Refap. 50%, vamos deixar para os 50%. É, é mais do que isso até. Mais do que isso até. É, privatizada, se a empresa compradora não seguir no mesmo ritmo, cai. A minha esperança é que toda empresa privatizada cresce. Certo. Se continuar com os mesmos modos de negócio, vai ser melhor para Canoas. Nós não temos mais receita ainda. Mas e se inventa, por exemplo, de dizer o seguinte, olha, nós não vamos mais produzir gasolina na refap. E aí, então, essa é uma preocupação que nós temos. Sim, nós vamos dedicar a X, Y, Z. Ou só estocar produto. Vamos produzir em outros lugares, vai vir de navio e vamos só estocar em Canoas para distribuição. Virar um centro de distribuição. Bom, aí vai ser um horror. Nesse caso, vocês acompanham a formatação dos editais? Não, é uma venda, né, Felipe? Certo, mas o senhor chegou lá e em algum momento vocês foram influir nisso? Esses rumores que eu estou te dando aqui são rumores que a gente ouve. Ah, olha, existe um rumor aí que talvez as empresas que possam vir para cá talvez parem de refinar. Bom, aí nós estamos com uma preocupação muito grande aqui nesse sentido. Mas nós não temos força, né? Porque há 10 anos, na duplicação da refap, foi investido 5, 6 bilhões de reais. Eu não acredito que possa... Menos de 10 anos, então, né? Com todo um parque industrial ali, abandonar uma planta industrial, né? Eu fui funcionar. Quem comprava deve ter interesse exatamente em continuar. Vamos comprar uma refinaria e deixar de ser refinaria, né? Claro. Mas são rumores... Você já foi funcionário da Petrobras? Não, fui, trabalhei em turno. Ah, é? É, trabalhava nas caldeiras lá. Já que o senhor me disse que o senhor chegou em Canoas com 20 anos, é isso? Não, eu cheguei em Canoas com 5 anos de idade. Desculpe, desculpe. 5 anos eu vim de Santa Catarina. Desculpe, desculpe. Não, claro. O senhor tem 65. É, isso. Exatamente. Não, eu tenho 70 anos. O senhor tem 70. Não, não, tá. É que o senhor disse no início, dos 80 anos de Canoas, 60 o senhor vive aqui. Não, aí que foi minha confusão. Tá. Antes de Canoas? Eu nasci em Santa Catarina, em Caçador. Vim com 5 anos de Caçador para Canoas. Tá. E depois fui para Porto Alegre. Tá. Aí com 14 anos eu voltei para Canoas. 14 anos e aqui moro desde os 14 anos. Antes da arquitetura fez alguma outra... Eu trabalhei na Souza Cruz, no escritório. Tá. Aliás, o primeiro emprego meu foi Lanterninha de Cinema. Aqui em Canoas ou em Porto Alegre? Sim, nos cinemas do meu pai e do meu avô. Quantos eram os cinemas? Cinemas São Luís, Niterói e o Rex aqui em Canoas. São cinemas que a gente... Isso deve ser uma maravilha. É. Não, eu trabalhei no cinema. Eu brinco com o pessoal, mas foi de Lanterninha. Tá. Atrapalhou muito o namoro, não? Atrapalhei e eu... Na minha fase de bilhete... Eu fui Lanterninha e bilheteiro, Felipe. Quando eu era bilheteiro, a gente está ali vendendo na janelinha ali o ingresso, às vezes aparecia uma agulhinha e a gente pegava na mão da agulhinha, né? Quando dava o troco. Claro, claro, claro. Uma meio ingresso, meio ingresso, e tudo, tá. Tudo bem. E aí o Lanterninha? E Lanterninha ficava incomodão dos outros. Os caras estavam lá namorando. É, incomodando. Pô, era uma mala. Não, mas a gente não incomodava os namorados. A gente incomodava aqueles... Os travessos que... Sabe que naquela época tinha a tal das bolinhas de gude, né? Os caras iam para o cinema. Iam para o cinema, jogavam aquelas bolinhas no chão, faziam aquele barulho. Barulhão. Então ficava naquela... Depois do Lanterninha de cinema? Bom, depois do Lanterninha eu servi no quartel. Aqui em Galoão? É, na aeronáutica. Depois trabalhei na Souza Cruz, no escritório da Souza Cruz, durante dois anos e pouco. Depois passei no concurso da Petrobras. Aí trabalhei na Petrobras em turno, caldeira, geração de vapor, etc. Depois passei na prefeitura como topógrafo. Aí trabalhei dez anos na prefeitura como topógrafo, aí montei minha empresa e saí. Bem, arquitetura, o senhor já era durante a topografia? Quando eu estava na Petrobras eu estava estudando arquitetura. Por que arquitetura? Porque não é uma engenharia, já que estava lá dentro... É que eu gosto, né? Eu sempre gostei de urbanismo, etc. Eu fiz arquitetura, fiz uma pós-graduação em urbanismo. E me deu muitas satisfações. É uma profissão que eu acho muito interessante. E a política como é que entrou? Meu pai foi prefeito aqui, né? O pai foi prefeito e aquilo fica no sangue da gente, né? Aquela coisa de... E quando eu... Mas o jovem pensava isso, assim? Ah, o pai foi prefeito, eu quero ser prefeito. Porque o senhor teve uma carreira fora depois, assim. Não, a gente sempre se espelha no pai, né? Que é um modelo para a gente. Quando eu larguei minha empresa de construção, eu tinha uma empresa de construção bem sucedida em Canoas. Aliás, a minha vida financeira foi nesse setor. E aí resolvi parar com a construção civil já estabilizada. Aí o Lagranha, que foi um grande prefeito... O Hugo Lagranha. Foi um grande prefeito aqui. Na última legislatura dele, ele concorreu e me convidou para participar. Juntos, né? Para ajudar ele. E aí eu participei na campanha dele. Mas aí ele foi procurar ainda, assim. Ah, vou lá pegar o filho do Buzá. Lá... Já tinha isso ou o senhor já estava... Não, pela amizade que eu tinha com ele, né? Já era uma amizade pessoal de vocês dois. É, porque eu tinha sido funcionário da prefeitura. Então eu tinha uma amizade e aí ele me convidou para participar. Aí ele acabou perdendo, não foi para o segundo turno. Ficou o Ronquete e o Marco Maia para participar do segundo turno. Daí eu fui ajudar o Ronquete e o Ronquete me convidou para ser secretário de Planejamento Urbano de Canoas. Ali, então... Aí eu fui para dentro dos bairros, aí sim... E aí não teve mais volta. Aí não teve mais volta. Aí estou envolvido com esse troço até hoje. O Ronquete, quando me convidou, disse assim... O Busato, secretário, eu fui para casa e disse assim, para a mulher... Digo, mas eu acho que vou trabalhar na prefeitura de secretário. Peguei o público, né? Ali vou... Estou tranquilo. Tranquilo e tal. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Trabalhava de quatro horas por dia. E o vírus tomou conta e... Isso. A gente não sabe fazer meia coisa, a gente faz por inteiro. Já estava no PTB nessa época? Não, eu era do PP. Na realidade, nem era PP naquela época, era P... PDS. É, isso. PDS. Que meu pai... Era Arena, né? Sim, Arena, PDS... Meu pai foi prefeito da Arena. Então, entrei lá e aí, depois, para mim, concorrer a vereador, eu fui convidado pelo PTB para ser candidato. Aí, vereador... Fiquei... Fiquei dois... Me elegi vereador, fiquei dois meses na Câmara de Vereadores como vereador, dois meses, voltei para ser secretário e aí fui direto para deputado federal. Tá, aí foi para deputado federal, foi secretário de Estado. Secretário de obras do Estado, fiz três legislaturas de deputado federal e aí vim para o prefeito. Para a prefeitura. A minha vida política não é muito longa, ela é curta. E qual é o futuro? Recente, 2004, né? E qual é o futuro? Ah, o futuro só a Deus pertence, né? Não sei, esse aí não... Não sei se nem... Eu já estou com 70 anos, está na hora da gente também começar a pensar em aproveitar um pouquinho da vida útil que a gente tem, né? Com 70 anos, você já começa a pensar nessas possibilidades. É, que o senhor está com pouca coisa para fazer, só governa Canoas e preside um dos principais partidos do Rio Grande do Sul. Ele está com pouca coisa para fazer. Fora os particulares. Não, mas é com pouca coisa, imagina. Família, tem tempo para a família? Como é que a gente se divide? Ah, eu... Hoje a minha grande preocupação é essa, é ter tempo para os meus netos. Quantos netos? Dois netos, da minha filha. Então, é meu... Final de semana é deles. É diferente, né? É, muito, muito, muito. É uma coisa que não tem explicação, só quem tem neto é que sabe do que eu estou falando aí. Maravilhoso. Perfeito, quero agradecer muito, parabéns pelos 80 anos de Canoas. Obrigado. O sucesso a gente fez, eu acho, um bom recorrido, assim, do que está acontecendo em Canoas, mas também conversando um pouco sobre o que está acontecendo em termos de política nacional e estadual, que vem aí em termos de projeto. Exatamente. Eu quero agradecer e colocar a prefeitura à disposição e dizer para a população de Canoas que acredite que nós temos muitas novidades que vêm por aí ainda. É? É. Bom, eu acho que essa questão do fim do ano de saúde, que é uma questão sempre importante... Tem novidades de segurança, tem novidades boas. Educação, nós temos o Google for Education, que nós vamos implantar em todas as escolas do município. Em quanto tempo isso? Isso até o final do ano está implantado. 44 escolas do município com... as crianças vão poder estudar através do celular. Esse é um projeto interessante, né? Que o Google espalha pelo mundo. Isso, é. E vocês aqui aproveitaram. Cria salas virtuais, acaba um professor conversando, todo mundo junto. Bacana. Sucesso, né? Obrigado. E que tudo seja realizado aí. Obrigado. Um abraço a todos. Conversei com o prefeito de Canoas, Luiz Carlos Buzato, aqui no Bate-Papo. E, é claro, quero agradecer a sua audiência e lembrar que esse programa está disponível nas nossas redes sociais. Até a próxima. Autocenter Pedroso. Uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Autocenter Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. Autocenter Pedroso. Legenda Adriana Zanotto